Protagonista em concurso, mais uma vez, corrigindo com vocês aí questões de concurso do Brasil afora. Vambora então, diretor, solta a vinheta que eu tô ansioso hoje, bora! Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista, eu sou o Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa, estamos aqui em mais um quadro, o nosso quadro de todo sábado, do Protagonista em concurso, onde nós corrigimos questões do concurso do Brasil afora pra vocês protagonizarem nas provas de concurso, saber resolver questões, analisar cada alternativa. Mas antes eu passar pra questão de hoje, que sempre aparece em concurso, faz o seguinte, curte essa videoaula pra aquela shake pra mais pessoas e mostrar que vocês gostam desse quadro de todo sábado, compartilha ela no grupo da faculdade do curso técnico, no grupo aquele que tá estudando pra concurso, e claro, é claro, não te esquece de te inscrever no nosso canal, nós temos aí conteúdos semanais sempre pra vocês, enquetes todos os dias, o conteúdo que não para. Vamos lá então pra questão de hoje, pega o papel, pega uma caneta sério, pensando de vontade na frente, e vem bora calcular comigo, vambora! A questão de hoje é do Grupo Hospitalar Conceição, de 2019, foi prescrito para paciente ondancetrona, ondancetrona nada mais é do que um medicamento para náuseas e ou vômitos, um antiemético, tá? Uma ampola endovenosa diluída numa solução fisiológica, sorofisiológico, 0,9% de 250 ml. Para correr em 6 horas, olha a pergunta, quantas microgotas, ou seja, microgotas, é bom a gente lembrar, e por minuto, né, irão correr então pra esse paciente? Vamos lá. Às vezes a gente tem que cuidar que às vezes tem falta de informações, essa aqui tá faltando até porque, porque não fala quanto tem ampola, mas talvez não seja algo que vai comprometer nosso cálculo. A endocetrona, por exemplo, tem ampola de 2 ml, de 4 ml, até de 8 ml, mas não vai comprometer o nosso cálculo não. Qual é a fórmula que a gente usa pra saber as microgotas por minuto? Gente, é bem fácil, não tem mistério, não tem mistério, né? Pega o volume e divide pelo tempo, e esse tempo em horas, por exemplo. Qual é o volume? 250, poderia ser 252 da ampola, 254, 258, mas vocês vão ver que não vai alterar nada ali nas alternativas que a gente tem, claro, né? 250, porque não tá falando da ampola ali, né? Dividido pelo tempo em horas, que é o tempo em 6 horas. 250, a gente vai dividir por 6. Eu vou até fazer aqui agora pra vocês, tô fazendo aqui ao vivo, ó, vivo não, é gravado, mas nem tinha feito ainda, ó, 250 dividido por 6, vai me dar 41,666. Só que, é claro, isso eu não vou colocar num gotejo microgotas por minuto, 41,666, eu preciso arredondar esse gotejo. E aí eu arredondo pra quanto? Pra 42, ou seja, 42 microgotas por minuto. Eu não marco a letra A, eu não marco a letra B, eu não marco a letra D, e não marco a letra E, eu marco a letra C, e a gente protagoniza em mais uma questão de concurso, em mais uma questão de cálculo que sempre aparece. ele parece ser simples. Ah, professor, mas e se tivesse as ampolas? Nós temos que acrescentar no 250, porque é diluição, né? É ser os 250 do soro mais a ampula, só que não tá nos dizendo o valor, né? Se fosse um pega-ratão, a gente teria que cuidar com as alternativas que a gente tem. Claro, por exemplo, se a ampula fosse de 2 ml, ó, 252 dividido por 6, 42, deu bem certinho, né? Aqui, ó, peraí, 252 dividido por 6, é. Ah, por exemplo, 254 dividido por 6, se a ampula fosse de 4 ml, 42,3, a renondaria pra 42 igual. Ah, a ampula de 8 ml, que seja, que tenha também a endocetrona, 258 dividido por 6, 43. E aí, não teria alternativa também, então, não tem problema, a gente não soma, tá tudo certo, e aí a gente vai chegar na letra C e protagonizamos em mais uma questão de concurso. Não esquece, curte essa videoaula, compartilha pra quem precisa aí, também tá vendo essa questão de concurso, e não esquece de se inscrever no nosso canal. O diretor vai deixar mais duas videoaulas, continua aqui com a gente, protagonizando, continua buscando conhecimento, é ele que nos dá liberdade e segurança. Até a próxima, tchau! E aí, protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais duas videoaulas pra te aproveitar e continuar trilhando aqui na Enfermagem Protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos, toda quarta-feira, às 20 horas, temos aulas ao vivo, toda segunda, às 20 horas. Então, não deixe de participar com a gente, toda segunda, às 20 horas, ao vivo.